Fala galera do canal, aqui é o Didio trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso Redmi Note 9S para trazer para vocês aqui o teste de jogos pesados. Claro, não poderia faltar desse aparelho que possui um processador Snapdragon 720G com a Adreno 618. Um aparelho bastante competente com processador, muitas configurações gráficas entre processador, placa gráfica, bastante competente na execução de jogos pesados. Selecionamos três, claro, três jogos pesados aqui para a gente fazer o teste. PUBG Mobile, Asphalt 9 e Call of Duty Mobile. O que a gente já fez? Deixamos os jogos rodando aqui em segundo plano. É interessante para a gente ter uma noção aí, para ver se nenhum desses jogos vão reiniciar, porque se o aparelho é realmente capaz de segurá-los, os três ao mesmo tempo rodando em segundo plano. Vocês podem ver que o Call of Duty está ok. O Asphalt ainda está aqui. Ainda está rodando aqui em segundo plano. E vamos ver aqui o PUBG. Call of Duty a gente já viu. Vamos ver aqui o PUBG também. Olha aí, está ok, está bacana. Está rodando em segundo plano sim, galera. Os jogos estão segurando. Eu acredito que com o tempo, se demorar uns dez minutinhos, eles iniciam. Mas, por um primeiro momento, está ok. Vamos iniciar aqui o Call of Duty. Vamos ver na parte gráfica, na parte de configuração gráfica, como é que a gente está. A gente vai tentar trabalhar no máximo possível, que a gente tem aqui disponível. Então, a gente tem a qualidade gráfica na média. Vamos pôr aqui na muito alta. A gente tem aqui na taxa de quadros, também vamos pôr muito alta. Profundidade de campo, vamos ativar todas as funções. Boneco de pano, vamos ativar. Anti-aliasing. Vamos ativar também. A gente quer o desempenho possível. E na parte gráfica, está realista aqui. Então, a gente volta aqui. Automaticamente, ele já carrega as configurações. Vamos voltar para certificar que está carregada as configurações. Está lá. Carregada as configurações. Vamos iniciar aqui uma partida de multiplayer, galera, para a gente ver realmente se ele é capaz de manter a melhor performance possível. dentro dessas configurações. Como eu disse para vocês, ele tem um processador bem interessante, o Qualcomm Snapdragon 720G. Esse aqui é um aparelho com 6 GB de RAM e 128. O que destaca bastante é essa tela, galera. Essa tela fica muito bonita. Ela tem uma proporção de tela, praticamente 90% aqui total da tela. Ela tem uma tela de 6.6... Quase 6.7 polegadas, né? 6.67. Então, é uma qualidade bem interessante de tela. O jogo vai iniciar aqui. Vamos ver aqui um pouquinho do desempenho. Lembrando a vocês que ele está na melhor qualidade gráfica possível, tá, galera? Realmente está muito bonito mesmo. Está muito bonito. Aqui, aparentemente, não estou tendo nenhum tipo de engasgo. Muito bom mesmo. Aqui é só um testezinho, que a gente ainda não começou a partida realmente. Batei um ali. Morri, morri. Mas realmente é um processador bem competente, tá, galera? Lembrando que todos os três jogos a gente vai rodar na melhor capacidade gráfica que esse chipset é capaz de executar, tá? Ovadindo aqui a área dos caras. O cara correu ali, ó. Morri. Mas bem bacana, galera. Gostei. O Snapdragon 720 é um processador, assim, de intermediário premium, né? Já segue a linha dos 700 ali. Até uns 600 eu acho que é meio fraquinho. Mas dos 700 para cima, dos 700, na casa dos 800 você já tem um processador bastante competente para trabalhar com gráficos e coisa do tipo, né, ó. Estão bem fluidos mesmo, ó. Você vê a fumaça aqui no carro, tá vendo, ó. Você vê as sombras e tudo. Está bem bacana mesmo aqui. Sem problema nenhum. Automaticamente a gente já vai trocar para o asfalto, ó. Sem desligar. Lá, ó. O asfalto já reiniciou, tá vendo, ó. Só que já deu uma reiniciada. Sendo que o Call of Duty está rodando. A gente vai rodar tudo assim, tá, galera? Vamos aqui na parte gráfica aqui, ó. Configurações, informações do jogo. Configurações do jogo. Som e imagem. Som e imagem. Vamos aqui. Som e imagem. A gente tem os efeitos em 100%. Qualidade visual padrão. Vamos mudar para qualidade alta. Alta qualidade, tá? Se a gente redefinir e volta para o padrão. Alta qualidade a gente deixou aqui, ó. E aí a gente vai voltar, ó. Reiniciar. Ele pede para reiniciar o jogo. Claro que ele foi alterado as configurações gráficas, né? Acabei apertando o jogo errado aqui. Mas está ali, está ligado. Vamos aqui, ó. Em asfalto. Vamos iniciar o jogo aqui. E aí? E aí? Muito bom, muito bonito, né? Não tem... Deu uma pirueta aqui. Deu um tourbacks. Levei um aqui. Já estamos aqui em primeiro, ó. Estávamos, né? O cara vem batendo em nós tudo. Aquela famosa pirueta. Ó, a pirueta do... Ih, bati. Ainda bem que eu bati aqui, mas foi de propósito. Só para mostrar para vocês a questão de explosão, né? Tem que prestar atenção no fogo, questão de explosão. Então, está realmente na qualidade máxima e rodando aqui muito perfeitamente. Você pode ver quando bate, o estilhaço de vidro. Então, é coisa que, dependendo do processador, se é mais intermediário, se ele está em uma qualidade gráfica não tão boa, são detalhes que você não... O jogo não desenvolve, né? Olha lá, está vendo? Detalhe do vidro, faíscas. Então, muito bem. Gostei, rodou muito bem. Vamos passar aqui para o PUBG. Já vamos trocar aqui sem desligar os jogos, tá, galera? O PUBG estava esperando lá. Vamos aqui em configurações, para a gente definir a parte gráfica de PUBG. Gráficos. Então, ali está no HD. Então, a gente vai... O Ultra HD não está disponível. O HDR aqui também não disponível. Está na qualidade alta aqui, como vocês podem ver. Aqui a gente vai colocar em realista. E vamos ativar o anti-selling, alguma coisa do tipo. Sombras, ativado. Modo de... Tá, está ok. Brilho, não vamos aumentar. Autoajuste. Não há necessidade. Batemos ok aqui. Confirmamos. Podemos fechar. Vamos iniciar a partida aqui, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, então, acabei de pousar aqui Como vocês acompanharam aí Eu dei uma acelerada, claro, pro vídeo não ficar tão longo Não tenho o que questionar, cara Você tava procurando esse aparelho Um aparelho para games também Que hoje em dia um aparelho tem que ser tudo, né? É o telefone celular, é acesso à internet, é o multimídia Tem uma tela muito boa, é o processador bem competente mesmo Não tenho o que reclamar com relação a desempenho em jogos, tá? Evidente que a gente não jogou durante muito tempo Ok? Mas o pouco que eu consegui jogar, que eu estou jogando aqui A gente não aparentou esquentar aqui, né? A parte de trás do aparelho Não está esquentando Então, galera, realmente é um aparelho bem bacana Se você procura um aparelho aí Intermediário, entre aspas, né? Ele já é um intermediário ali Ó, vou dar uns tiros aqui pra mostrar pra vocês Que estão de fumaça, o tiro na parede, né? Eu estou vazio de munição Mas bem bacana mesmo É que não tem nenhum carro aqui por perto Pra gente dar uma olhada Mas vocês viram que o carro está sendo rodado Três jogos ao mesmo tempo Não desliguei, né? Eu só saí do Call of Duty Só saí do Asphalt, né? E ele está aqui, ó, sem engasgos nenhum Já era de se esperar Então, é um bom aparelho, sim Pra jogos bastante competentes Sim, se você procura Ele está com uma promoção bacana No nosso parceiro Portal Cell Que é o que emprestou esse aparelho Pra gente fazer o teste Se você quiser adquirir Está com preço promocional Falando que é do canal Tem um desconto Então, vou deixar os telefones aí Do Zap e o endereço Na Santa Efigênia Então, muito bom Muito bacana Um aparelho bem show de bola Mesmo pra você que está procurando Um aparelho pra jogar um gamezão aí Tranquilamente Tá bom, galera? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no nosso canal Ativem os sininhos Pra receber as notificações Dos nossos próximos vídeos Está sempre um vídeo novo Uma dica, um tutorial Aqui de tecnologia Pra vocês Valeu E até a próxima Falou